Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cb, vigário é cb Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cb, vigário é cb Pra morar em vigário, tem que fechar com a gente O comando é vermelho, pode crer a chapa é quente Não tente meus amigos, senão tu vão se fuder Vigário é cb, vigário é cb Mas não tente meus amigos, senão tu vão se fuder Vigário é cb, vigário é cb Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cb, vigário é cb Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Para papapá, papapá, papapá Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cb, vigário é cb Então, bota a cara Se ligue alemãozado, o papo não vem manzado Os irmãozinhos tão de ponte, fortemente preparados De G3, de HK, de jogo, dou para pau O comando é vermelho, é de vigário geral Eu lancei uma granada, isso se espatipou Não tente botar a cara, o comando é vermelho Não tente botar a cara, não tenta, não tenta não Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Para papapá, papapá, papapá Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cb, vigário é cb Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Para papapá, papapá, papapá Lançamos tradição, eu já disse pra você Vigário é cb, vigário é cb Já é mané? Porém Porém